Adoleta, sua pepé que eu vou chupar com sabor de chocolate Adoleta, sua pepé que eu vou chupar com sabor de chocolate Adoleta, sua pepé que eu vou chupar com sabor de chocolate Adoleta, sua pepé que eu vou chupar com sabor de chocolate Imagina a bebezinha, ó Vou chupar, vou chupar Central da swingueira Tá mais perto do que o seu carro Vou chupar, vou chupar, vou chupar gostoso Vou chupar, só me enfoca no meu Vou chupar, vou chupar, vou chupar gostoso Vou chupar, vou chupar, imagina quem apoia no seu ouvido, ó Vou chupar, vou chupar Vou chupar, vou chupar, avante Adoreta, só me enfoca no meu Adoreta, só me enfoca no meu Falta e beca no meu Com sabor de chocolate Adoreta, só me enfoca no meu Só beber que eu vou chupar Aí bebezinha, não falo bebezinha Vou chupar, vou chupar, vou chupar Vou chupar, vou chupar Alô, peraí, alô, peraí, dá um chocolate sem Ah, gringando, não falo da bolsa Não falo da bolsa, não falo da bolsa Não falo bebezinha, mas tu faz Que não muda, que não muda O chefe só da casa Vou chupar, vou chupar, gostou Oi, Danilo, ser menos morar Oi, vou chupar, vou chupar Avante, avante, avante Oi, é o rapa que tá mandando Pra novinha aqui representa É o chefe que tá mandando Pra novinha que representa É o rapa que tá mandando Pra novinha que representa É o chefe que tá mandando Faz bebêzinha no coração Tevídio do Confede Cinta, 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 essa nasceu lá no cafopo do chefe, esqueça tudo Cinta porra, cinta, alô, Pantela, alô, de bebê Cinta, 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 não para, bebezinha, não para Danilo C queix moral, o melhor do nordeste É o bravo gravando por tudo, esqueça tudo daquele jeito Cinta, 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 cinta É daquele jeito, alô TR, o chefe tá na casa Traz o chocolate que o chefe tá na casa, TR, e elas gostam Alô Nino, alô Rafael, esqueça tudo, o chefe tá na casa daquele jeito Chegou a gangue Mais quente que o BR Pro, sobe fogo Pega na mão da amiga Central da Swingueira Sobe fogo Bebezinda Não para de sentar, não para, vai vai Você tá com a amiga, senta com a amiga, senta com a amiga, senta com a amiga Sobe fogo Alimento Cê tá olhando pra ela Cê tá olhando pra ela Cê tá olhando pra ela Só limbo da Guido Chegou a gangue TR Produções Chegou o Rafa Reina, o chefe da gangue Abra isso comigo, bebezinho da rapaz O chefe tá na casa Essa é pra bater no paredão da favela 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 Pega na mão da amiga Cê tá olhando pra ela É sucesso Esqueça a cura pra bater no paredão, bebezita Sobe fogo no paredão Cê tá olhando pra ela 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 Avante, avante É o chefe, é o chefe Cê tá da casa, bebezita Essa é pra bater no paredão da favela Essa é pra bater no paredão da favela Essa é pra bater no paredão da favela Joga na mão da amiga Cê tá olhando pra ela Não para, bebezita Não para, bebezita Cê tá olhando pra ela Cê tá, cê tá Esqueça tudo Aumenta o paredão, brother Adriano Do conto das puças E nunca se moda Cê tá, cê tá com a amiga vai, vai, vai Cê tá com a amiga 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 É a tentada ao pudor, é a tentada ao pudor Vou ter que denunciar minha vizinha É a tentada ao pudor, é a tentada ao pudor Vou ter que denunciar minha vizinha Oi vizinha, safadinha, eu sei que você gosta Por isso o rapaz René vai te fazer uma proposta Vizinha, safadinha, essa é minha faixa rosa Por isso que o PS vai te fazer uma proposta Tu senta, chupa, Kika, mexe em cima do maloca Tu senta, chupa, Kika, mexe em cima do maloca Tu senta, chupa, Kika, mexe em cima do maloca Ceca e politica mexe em cima de uma louca Será que você ganhou? Você da politica mexe em cima de uma louca Você da politica mexe em cima de uma louca Não para não Sobe fogo Ei, odor do maluca É atentada ao tudo É atentado ao futuro, vou ter que denunciar minha vizinha É atentado ao futuro, é atentado ao futuro Vou ter que denunciar minha vizinha Vizinha safadinha, essa é minha pátria rosa Por isso que o MES vai te fazer uma proposta Vizinha safadinha, eu sei que você gosta Por isso o Rafa Reina vai te fazer uma proposta Tocenta, pula e quica, mexe em cima do maloca Tapa quente, professor Tu senta, pula e quica, mexe em cima do maloca Tu senta, pula e quica, mexe em cima do maloca Tu senta, pula e quica, mexe em cima do maloca Tu senta, pula e quica, mexe em cima do maloca Sobe fogo que o chave tá na casa, bebezita E o PS também, fudei Aquelas coisas Tu senta, chupa e quica, mexe em cima do maloca Tu senta, chupa e quica, mexe em cima do maloca Sopar, te chupar, tu quicar Em cima do maluco, sobe fogo! TR Produções 86994067000 A Bahia é quente, quente, quente pra caralho O Maranhão é quente, quente, quente pra caralho E o Fiauí é quente, quente, quente pra caralho O Brasil chegou pra tocar fogo no Brasil Açaí do Sena O Maranhão é quente, quente, quente pra caralho E o Fiauí é quente, quente pra caralho O Chafim chegou pra tocar fogo no Brasil Sobe fogo, sobe fogo, sobe fogo, sobe fogo, sobe fogo Sobe fogo, sobe fogo, sobe fogo, sobe fogo, sobe fogo Avante, avante, chegou a grande merecida O Fiauí é quente, quente, quente pra caralho O Maranhão é quente, quente pra caralho O Fiauí é quente, quente pra caralho O Fiauí é quente, quente pra caralho OU Chafim achando que hoje é agonia O chefe tá na casa e vai ser greguinha E avisa a amiguinha que hoje é agonia E avisa a amiguinha que hoje agonia O que holyじ é agonia... beguinha, beguinha, vem O chefe tá na casa e vai ser greguinha Pode dançar vai singular sim, pode dançar Breguinha, breguinha, o chefe tá na casa e vai ser greguinha Sobe fogo ele bem... Breguinha, breguinha O chefe tá na casa, aumenta o paradão parceiro, aumenta o paradão parceiro Vamos ver contigo O chefe tá na casa, Jossel e Sofia Lanches, tamo junto Oi, avisa amiguinha que hoje é agonia, o chefe tá na casa e vai ser breguinha Avisa amiguinha que hoje é agonia, o chefe tá na casa e vai ser breguinha E avisa amiguinha que hoje tem breguinha É o breguinha do chefe, hoje é agonia, vem aí pra nós Se tirar o pé do chão é mais gostoso, tira o pé do chão galera O chefe tá na casa e vai ser breguinha O chefe tá na casa e vai ser breguinha O chefe tá na casa e vai ser breguinha Rei do Tênis, tamo junto Oi, é o rapo que tá mandando Pra novinha que representa É o chefe que tá mandando Pra novinha que representa E é o rapo que tá mandando Pra novinha que representa É o chefe que tá mandando Pra novinha que representa Se tá porracida Se tá porracida Essa nasceu lá no cafopo do chefe Esqueça tudo Oi, se tá porracida Alô Pantera, Alô Nibê, essa é a nossa, não para Bebezita, não para Danilo CQs Moral, o melhor do Nordeste É o bravo gravando no mundo, esqueça a luz daquele jeito Sinta a porra, sinta, sinta a porra, sinta, sinta Segura baixinho, o agrante tá na casa, o chefe tá na casa Bebezita É daquele jeito, Alô TR, o chefe tá na casa Traz o chocolate que o chefe tá na casa dele E elas gostam Alô Nino, alô Rafael, esqueça tudo, o chefe tá na casa daquele jeito Vou te mostrar o neném, com carinha de malvadão Aí Bebezita, vai chegar o refrão, você chama o chefe de malvadão Danilo CQs Moral, o chefe tá na casa O chefe tá na casa, bate com a diferença Chama o chefe de malvadão Chama o chefe de malvadão É agora, é agora, sobe porra, LB Chama o chefe de malvadão Chama o chefe de malvadão LC, show aí, tamo junto No Q de fugações Chama o chefe de malvadão Chama o chefe de malvadão Chama o chefe de malvadão Avante, avante, avante